Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Muto Estúdio, volta com um vídeo comentário dessa vez galera, estou aqui no Watch Dogs. Beleza galera, continuando aqui o modo campanha e o nome da missão é Tem Alguém na Porta. Beleza, vamos lá, começar aqui a missão. Estou no ato 4, entre no banco para analisar os dados de Iraque. Beleza, vamos lá. A Clara está aqui. Tá, beleza. Tudo bem, vamos lá. Aí, tá vendo? Bom trabalho. Tem tanta coisa, Aiden. É, só precisamos mexer nessa bagunça e encontrar um nome. Você está com sorte, porque nessa bagunça tem muitos nomes. Cada um está ligado a um tipo de trambique. Policiais corruptos, o clube, magnatas gananciosos, até bons samaritanos. Iraque planejava chantagear toda a cidade. E o que é isso? Isso está fora do servidor? Ai merda, tem alguém tentando hackear. Vamos perder tudo. Desligue-o. Agora. O que a gente faz? Seguimos aquele sinal. Se acharmos a fonte, podemos cortar o acesso dele. Rápido. Eita, vamos ver galera. Tem que hackear aqui, ó. Eita, poxa. Vamos lá. Eita, poxa. Consegui galera, olha só o cara. É ele, Default, filho da puta. Quem é, Clara? Ele parece conhecer você. Jesus Paz. Eu não sei. Vou iniciar. Não. Um é hacker, um outro é mercenário. É tudo que eu sei. Nunca ouvi falar deles. Eu posso explicar. Eu, eu queria te dizer... O trabalho. Os nomes. Planeta feridos? Quando isso passou a te preocupar? Espero que satisfatoriamente. Aiden, tem alguém batendo. Clara. Aiden, ele tá tentando apagar tudo. Vamos ter que impedi-lo logo. Aiden, anda! Prepare-se. Eu vou desligar a energia. Aiden. Quem foi? Quem pediu isso? Se eu soubesse, eu te diria. Eu juro. Sinto muito. Sai da minha frente. Merda. Pode rastrear isso. Pode deixar. Filho da puta, anda logo. Anda! Que merda! O que está fazendo? O espertinho pegou a gente com a porra de um vírus. Ele copiou tudo o que tinha e limpou dos nossos sistemas. Ele sabia exatamente como desligar a gente. Preciso reiniciar a torre de backup. Senão, ficamos sem default. Sem default, sem dados. Eu estou indo. Não, 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 não. Eu vou. Não importa em sujar minhas mãos. Sabe de uma coisa, Aiden? Você vai ter que enrolar o Damien um pouco mais. Posso cuidar do Damien. Te ligo quando terminar. Boa sorte, amigo. Agora é pessoal, menino rato. Beleza, galera. Tem alguém na porta. É, galera. Claro, hein. Missão concluída. Três... Três mil de XP. Eu acho que eu vou upar. Calma aí. Caramba, é muito XP, velho. Se for o jogo desse cara, esse default está colocando a vida de Nick em risco. Ele escolheu a pior hora de merda para me irritar. Primeiro, vou atrás do Damien. Tá, eu tenho que ir para... Sair do bunker aqui, eu acho. Vamos sair daqui. Olha a ligação. Vamos ver. Uma hora me liga com promessas. E agora, nada. Nem o Pio. Dessa vez, vamos nos encontrar. Pessoalmente. Que antiquado. Tem alguma coisa para mim? Vamos nos falar. Ah, peito. Nesse caso, eu escolho o local. Beleza, galera. A Clara, né? Viu o que a Clara fez com a gente. Muito vacilona ela. Ah, como sair daqui mesmo, velho? Ah, é ali. Então, vamos lá nos encontrar aí com o cara. Sai daqui, né? Do bunker. Lá é mó escuro, velho. Tá mó claro. Descendo aqui. Sai. Beleza. Cadê o carrinho? Tá aqui. Então, vamos marcar aqui para onde a gente tem que ir. O objetivo é por aqui. Será? Cai longe, hein? Ah, eu vou dormir aqui, ó. Viagem rápida. Apareceu lá do lado já. Para não andar isso tudo de carro. Beleza, ó. Já estou pertinho agora. Agora, já tem um carro aqui, ó. Me esperando, ó. Que beleza. Agora, eu venho aqui e marco o local. Vamos lá, então. Sai, sai, sai. Porra, sério, velho? Tem um cara chamando a viatura, velho. Ah, meu Deus. Fudi da polícia aqui rapidão agora. Ah, a polícia vai me pegar aqui. Estou afim de correr de polícia não, velho. Ah, a polícia vai me pegar, velho. Que zoeira. Galera, eu vou fugir da polícia aqui. Eu vou fazer um corte. E já volto, beleza? Vou tentar me esconder dessa polícia, bem aqui, ó. Vou tentar bater nele. Vou tirá-lo da pista. Esse desgraçado não vai fugir. O suspeito não pode ter ido muito longe. Vamos fazer ele sair. Esquadra, o cara subiu. Estamos voltando à delegacia. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Beleza, galera. Cheguei aqui no local em plena vista. Então vamos lá para a missão aqui. Eu não tenho os dados. Demian vai saber no segundo que me vê. Talvez eu possa usar isso a meu favor. Ele disse a Blume que entregaria o que encontramos, inclusive todas as excursões que o Iraki tinha. É. Se ele não entregar, Demian terá um problema. Você não trouxe meus dados e eu não trouxe sua irmã. Somos tão previsíveis? Fez um trato com a Blume? Onde ouviu isso? Você tem um problema, Demian. Sabe, o acordo depende do disco rígido. O que vai dizer a ele se eu não te der nada? Está esquecendo uma coisa. A vida de sua irmã acaba com uma ligação. Então mate-a. Você quase me pegou, Ida. Você não está pensando direito, Demian. Aquele acordo selou o seu destino. Se você matar a Nick, você não recebe nada. Você acha que a Blume vai te dar um passe? Eles vão mandar mercenários para caçar você. Então, no momento, eu decido o seu destino. Coloca minha irmã no telefone. Somos parceiros mesmo, Aiden. Goste ou não? Precisamos um do outro. Você está bem? Está machucada? Estou assustada. O disco Jackson está bem. O disco está bem. O disco está bem. O disco está bem. É, ele está bem. Olha, Nick, eu... Eu sei. Mas, por favor, não deixe que ele... Sabe de uma coisa, Aiden? Estou cansado de não ser levado a sério por você. Na próxima vez, se você não tiver meus dados, Ela morre. Caraca, velho. O bicho chamou a polícia para mim, velho. Recebemos relatos de que Aiden Plus, o vigilante conhecido como Fox, foi avistado no centro de Chicago. Caraca. Olha só. Quase cinco estrelas. Se a polícia vinha atrás de mim agora, fudeu. Temem estar hackeando esse soldor de algum lugar. A polícia está isolando o centro da cidade. Aí, uma van da WKZ. Tem que desligá-la. Caraca, está longe, hein? Vamos lá. O vigilante amido. Caraca, vai acabar o tempo. O que é isso? Ah, não. É o tempo de que eu estou fora da área. Vamos lá desligar essa van ali. Estou com quatro estrelas, galera. Se chamar a polícia, vai ser difícil correr, hein? Derrotar a van, ó. Beleza. Acho que vai ser fácil. Você está deixando tudo tão difícil, Aiden. Não me força mostrar pra você. Você não tem nada pra me mostrar. Errado de novo. Sabe aqueles cruzes que você fez com o CPOS? Eu tenho observado. E aprendido. Derrotar. Quer ver o que sei fazer? Ah, chamou a polícia. Está de sacanagem, velho. Ah, fechei pra mim mesmo, ó. Boa, motro. Ah, caraca. Cadê o cara? Beleza, agora fude a da polícia. Nossa, está vindo polícia cabulosa, galera. Boa. Caraca, estou sem. O carro está ruim já, velho. Vai explodir já. Deixa eu usar o negócio aqui pra fazer um apagão. Fiz um apagão. Isso é bom. Ó, já consegui fugir, eu acho. Ixi, olha ali. Tem um bloqueio. Não vou por ali. Só olhando o mapa ali, galera. Consegui. Beleza. Vamos ver se vai ter uma ligação. Trocar de carro aqui também. Missão concluída. Haha, moleque. Vai ter uma ligação com certeza aqui, eu acho. Ó, 3K de XP. Hum, muito bom. O pay. Isso vai fazer o bunker funcionar em pouco tempo. Eu falei com a Nikki. A sua irmã. Ela está bem? Nós vamos trazê-la de volta. Eu acho que sei como encontrá-la. Eu ouvi um sistema de som na nossa ligação. Bem no fundo, a voz disse alguma coisa. Um nome ou lugar. Acha que pode limpar o áudio? Tentar descobrir o que ele diz? Ah, técnico de som não é minha praia. Me envia o que você tem. Tenho certeza que posso fazer alguma coisa. Tá bom. Vou voltar para o bunker. Não, 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 não. Nós temos mais um trabalho. Não vai acreditar no que encontrei. O ninho de amor do default. Vamos pegar de volta que ele nos roubou. Beleza, galera. Mais uma missão concluída aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like favorito pra ajudar na divulgação. E se é a primeira vez no meu canal, se inscreva pra ajudar um outro. Então é isso, galera. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo aí no Facebook. E assim vai ajudar imensamente o meu trabalho. Então é isso. Valeu a todos pra quem assistiu. Até agora. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou, não se esqueça de se inscrever. Assim você vai receber todas as novidades em sua box ou no e-mail. Galera, também tem o meu Facebook. É facebook.com.br MutuGamer. E não se esqueça de me seguir no Twitter. Twitter.com.br Valeu pela atenção. E até o próximo vídeo.